Bandeira me perde velocidade Vai, braba, me mostra tudo que sabe Tua bunda merece milhão de likes Tempo passa tão rápido, não se atrasa Sei que sabe, se quiser passo pra buscar você Sem massagem, vai me fazer um desfile, bebê De marinha, de maldade Tudo que eu quero é só escolher Tô vela, tipo vulgar, só jogo pra passar de fase Tira a roupa, curta a vibe Deixa eu sentir mais um pouco de você Senta aí, me toma vontade Que nem guindaste vai tirar você Porra, lindo, você sabe Faço cano, pica até tarde Rola para essa garagem Sei que você não consegue escolher Mama, sim, mama que é uma delícia Toda a nossa sala vem saber Que coisa que o pai te deixa crescer Mama, sim, mama que é uma delícia Me beija e pode dar polícia Bele, que coisa que o pai te deixa crescer A verdade é que eu menti demais Desafundo na pista e no volta atrás Te dei um cheiro de cama pintado Te dei um cheiro de cama pintado O santo no carro Qualquer coisa eu tomei no carro Sei que sabe, se quiser passo pra buscar você Sem massagem, vem me fazer um desfile, bebê De marinha, de maldade, tudo que eu quero é só escolher Tô vela, tipo vulgar, só jogo pra passar de fase Tira a roupa que eu te avague Deixa eu sentir mais um pouco você Cê tá em mim com vontade Que negue da chuva tira você Porra, lindo, você sabe Faço cano, fica até tarde Bola para essa canagem Sei que você não consegue esconder Mama, sim, mama que é uma delícia Manda mais um salomista, baby Que o povo ocupa e te deixa crescer Mama, sim, mama que é uma delícia Me deixe um quadro da polícia, baby Chama bem a cara do freio, baby Cê tá em mim com vontade Lá-lá-lá ば-bê Olha lá-lá-lá-lá Cê tá? Kê tá? Tchau, tchau.